Hoje iremos falar da República Velha, República Oligárquica ou República do Café com Leite ou a política do Café com Leite, que corresponde no início do governo de Prudente de Moraes que finaliza a República da Espada, inicia-se o período do auge do coronelismo com Campos Salles e vai até a Revolução de 30 com Getúlio Vargas. E você irá me falar em seus comentários se mudou alguma coisa de um século atrás para a política de hoje. O meu nome é Eron Rodrigues e seja todos bem-vindo ao canal Curiosidade da História. Se não é inscrito, se inscreva aí. Sempre trazemos conteúdos de excelência, relevância para o seu conhecimento e vamos embora para o vídeo. Bem, vamos situar um pouco vocês no tempo. A República Velha, ela inicia pelo governo de Campos Salles, mais ou menos no ano de 1898 a 1902. Quem dominava esse tempo era as oligarquias dos coronéis. Por que coronéis? Por que surgiu esse nome? Tempo atrás, na Guarda Nacional, que foi criada no governo de Dom Pedro I, em 1831, o que vai acontecer? Esses coronéis, os grandes latifundiários, eles criam a Guarda Nacional para proteger o Brasil. E na realidade, era para proteger apenas seus interesses. E esses grandes homens ricos que compõem a Guarda Nacional, nesse período aí da política velha, eles se tornaram os coronéis e grandes proprietários de terra. Olha só! E essa política voltava-se para a produção do café, onde dois estados se revezavam no poder e eram grandes produtores de café. Minas Gerais e São Paulo. São Paulo produziu o café e Minas Gerais o leite. Aí você fala, mas Minas Gerais só produzia leite? Não! Minas Gerais também produziu o café. Produzia-se tanto que chegou a ser o segundo maior do Brasil. Aí você fala, por que então não era café com café e café com leite? Eu acho que porque fica mais bonito café com leite, né? Mas na realidade, não era isso que predominava, somente porque eles produziu muito e tinham muito dinheiro. Porque eles tinham grande representatividade no Congresso Nacional. Minas Gerais chegou a ter 37 deputados lá representando o Estado deles. Ou seja, com muito dinheiro, bancava-se muita candidatura e tinha muita representatividade no Congresso. Por isso que eles se revezavam no poder. Quatro anos Minas Gerais, quatro anos São Paulo. Quatro anos Minas Gerais e quatro anos São Paulo. E assim ele se mantinou no poder. Agora, como é que eles faziam isso? Através da política dos governadores. Eles elegiam os seus presidentes dessa forma. Os coronéis preparavam o eleitor para votar nos deputados e senadores do presidente para que o presidente conseguisse manter seus projetos e serem aprovados. De contrapartida, o presidente mandava o benefício e verbas públicas para o Estado e o Estado beneficiava os municípios com os coronéis lá. Então, essa era a famosa política dos governadores. Agora, como eles conseguiam isso? Eles faziam uma espécie de clientelismo. Ou seja, você precisava de um favor, de um emprego com um parente seu, de uma cesta básica, de um remédio. Era essa troca de favores, era conhecida como clientelismo. E detalhe, quando ele fazia isso, ele dominava todo aquele trabalhador que trabalhava para ele. Fazia aquele famoso curral eleitoral. E essas pessoas eram conduzidas até o local de votação. O voto não era secreto, era aberto, era em cédula. E, geralmente, acompanhado do jaguncio, do coronel, ele via se a pessoa votava no candidato que o coronel mandou ou não. Esse era o chamado voto do cabresto. Quem não lembra o que é o cabresto? Aquilo que o cavalo coloca na cara, que só olha para frente, não tem para olhar para os lados. Por isso que era cabresto. E esse voto era o voto amarrado, ou o voto de cabresto. E detalhe, ainda tinha uma comissão criada pelos governadores para não deixar nenhum candidato da oposição se eleger. Era a famosa degola. Se o candidato da oposição se elegeu, a degola ia lá, não diplomava ele. Essa comissão não diplomava, cortava. Por isso que era degola. Eles eram pagos apenas para diplomar e beneficiar os candidatos que foram eleitos para apoiar o presidente. E isso daí levou à insatisfação de muita gente, principalmente dos tenentes, do exército, que fizeram vários movimentos tentando derrubar a República Velha e os coronéis. E esse movimento tenentista, que se não me engano foram três ou quatro, eles queriam não a corrupção, a mudança do governo e o voto secreto. Que pudesse ser realmente feito de forma democrática. E nessa situação, os coronéis continuavam mandando, né? São Paulo, Rio de Janeiro, eles continuavam produzindo muito café e leite e vendendo. Olha só. Aí você fala, mas só eram eles dois? Não, tinha outros estados também que eram poderosos, mas que não se mantinha no poder, como Rio de Janeiro, como Rio Grande do Sul, como Bahia, como Paraíba, Pernambuco, no caso, que se mantinha no poder ali, comendo do lado, mas não conseguiu entrar na presidência. Mas também era o estado muito poderoso de cafeicultores. E o que eles faziam? Assim que a produção de café aumentou tanto no Brasil, que quando eles vendiam para fora, para o preço não cair, o que eles faziam? Eles compravam. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro fizeram um acordo com o governo federal de comprar o excedente de café para que o preço não caia no mercado exterior. Porque você sabe, né? Se tem muito produto, o preço tende o quê? A baixar. Se tem pouco, o preço tende a aumentar. Essa é a famosa lei da oferta e da procura. Então, como tinha muito café, se eles fossem mandar para o exterior, o preço baixaria. Então, para eles não mandar toda a safra deles, eles compravam por um bom valor. O governo federal comprava e estocava esse café para que o preço viesse a aumentar no mercado futuramente. Como o preço não aumentava, o que eles faziam com esse café, galera? Eles queimavam os estoques. Esse era o famoso convênio de Itaubaté. Olha só, galera. Isso daí fazia com que o povo pagasse. Porque como era dinheiro público, para recuperar esse dinheiro, o governo fazia o quê? Aumentava os impostos. E quem pagava toda essa sacanagem era o povo. Aí, o que vai acontecer? Essas eleições, esse revezamento de poder entre Minas Gerais e São Paulo tende a permanecer até a eleição de 1929, quando era a vez de Minas Gerais entrar no poder. Só que o governo atual era de São Paulo, o Austin Luiz, não quis aceitar isso. Quis dar o golpe em Minas Gerais. Indicou Júlio Prestes para a presidência. Minas Gerais se aborreceu. Ah, vocês não querem mais o acordo? Então, bora brigar. Aí, Minas Gerais se une com Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco e criou a famosa Aliança Liberal e derrubou o governo de Austin Luiz ou o governo de São Paulo. Olha só, quem que indicou? Júlio Prestes. Júlio Prestes nem chega praticamente a assumir o poder. Eles derrubam. Então, eles instauram a famosa Revolução de 30. Que quem vai assumir o governo provisório? Logicamente que ele, Getúlio Vargas. Mas essa é uma outra história a ser contada. Agora, o que eu quero que vocês me falem é o seguinte. De um século atrás para hoje, a política mudou? Os políticos mudaram e não oferecem mais dinheiro, cesta básica, benefícios, aquele famoso clientelismo em troca do seu voto, do curral do seu voto? Mudou? Você acha que mudou ou continua a mesma coisa? Deixem nos seus comentários. Isso é muito importante para a gente entender o que as pessoas pensam sobre a política de hoje. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.